O programa hoje começa com uma notícia muito importante para o torcedor corintiano. Matias de Federico já está no Brasil. E quem tem as informações é Mauro Naves, direto do Parque São Jorge. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Ivan. Pois é, aqui no Parque São Jorge, jogadores fizeram aquele trabalho de recuperação, mas a grande notícia mesmo para a torcida é, finalmente, a chegada do argentino Matias de Federico, jogador que ontem completou 20 anos, muito jovem ainda, chegou animadíssimo aqui ao aeroporto, veio de Buenos Aires, na chegada já ganhou uma camisa, inclusive uma camisa do Ronaldo. Ele, por sinal, disse que o Ronaldo teve, sim, influência nessa vinda dele para cá. Ele acha que jogando ao lado do Ronaldo, isso pode acrescentar muito a carreira dele. Perguntei sobre a comparação com o Lionel Messi, ele disse, olha, meu futebol ainda está muito longe do futebol do craque do Barcelona, mas eu espero um dia chegar lá, veio animado, disse que quer participar da campanha, quem sabe, vitoriosa da Libertadores no ano que vem. Cara, pelo menos, na chegada, assim, muito simpático, vamos ver se depois não fica marrento, né, Ivan? Mas, por enquanto, chegou cheio de alegria o Matias de Federico, jogador que estava fazendo pré-temporada, disse que daqui a pouco vai estar à disposição do técnico Mano Menezes, Ivan. Legal, Mauro, obrigado pelas informações. Na lущaa 1 rádio, vamos ver, se eu khantei aます.